As políticas voltadas para as mulheres também foram discutidas neste primeiro dia de encontro. Confira as informações na reportagem de Isabela Azevedo. Durante o encontro, as prefeitas conheceram as principais políticas públicas voltadas para as mulheres. Uma delas é o Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência Doméstica contra a Mulher. Um dos objetivos do programa é garantir o funcionamento da Lei Maria da Penha, que penaliza quem agride fisicamente ou moralmente as mulheres. As novas prefeitas também tiveram acesso aos dados dos programas do governo relacionados à população feminina. As mulheres são 90% dos titulares do Bolsa Família. De 2003 a 2008, o Programa Nacional da Agricultura Familiar emprestou 247 milhões de reais às mulheres. Já o Programa Mulher Ciência capacitou em 2009 mais de 13 mil profissionais de educação da rede pública. Na reunião, a ministra Eleonora Menicucci, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, explicou como as prefeitas devem atuar para beneficiar a população feminina dos municípios. Ela destacou que além das políticas públicas com foco direto nas mulheres, as administradoras públicas devem investir em programas que contemplem a cidade como um todo. Essas políticas que aparentemente não são visíveis para as mulheres, elas são fundamentais. Porque eu costumo dizer que uma cidade com iluminação, com transporte, com saneamento e com uma educação, de qualidade, tanto para as crianças no tempo integral, para as mulheres terem que deixar as crianças, filhos e filhas nas creches, para ela poder desenvolver a sua autonomia, no trabalho, sobretudo. É uma cidade sem violência. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, tomaram posse este ano 665 mulheres. O número representa 12% do total de chefes do Poder Executivo local. Já para as vice-prefeituras, foram eleitas 840 mulheres. Outro tema debatido no evento foi a criação de secretarias municipais de políticas para as mulheres. O órgão serve como ponte entre o município e o governo federal para permitir a implementação de políticas públicas locais. Atualmente, todas as capitais possuem secretarias como essas. Minha expectativa é altíssima, porque eu estou obcecada pela criação dessas secretarias, que são organismos públicos de política para as mulheres, que facilitam a transversalidade com as outras secretarias e, sobretudo, dão às políticas públicas voltadas para as mulheres um status de prioridade.